Fala pessoal, Pipitor na área e no review de hoje nós vamos ver todos os detalhes dessa figura sensacional do Majin Buu ou Super Buu ou Evil Buu da linha SH Figure Arts Bandai. Fica ligado aí, não sai não, roda a vinheta! É galera, aí tá a embalagem do Super Buu, essa é uma embalagem padrão aí da linha Dragon Ball Z dos SH Figure Arts, né? Esse visual já é um visual que já vem sempre em todas as embalagens. Como é um personagem grande, a embalagem acaba sendo um pouco maior do que outras, mas é exatamente o mesmo visual. A figura e os acessórios ali dentro, no caso o fundo da embalagem é rosa porque é a cor aí do personagem. Aqui na lateral a gente já vê a figura, né? Com esse grafismo bem bacana. Vem aqui a marca da Bandai, da Machination, Dragon Ball Z. E aqui essa imagem da frente, ela acaba continuando pra lateral, o que também torna um visual bem legal. Aqui a gente vê aqui a figura em algumas outras poses. Desse lado de cá não tem nada demais. Na parte de cima tem ali uma imagem também da figura. Aqui na parte de baixo ele numa outra pose. E aqui na parte de trás a gente vê a figura e também algumas outras poses, alguns acessórios. Mostra aqui inclusive alguns outros personagens da linha. E é isso, vamos abrir agora e ver o que aquela figura traz pra gente. E aí pessoal, aí tá fora da jaula o monstro e eu vou te falar. Essa figura em mãos, ela é surpreendente. Eu já tinha visto alguns reviews, várias fotos da figura. Só que quando você pega ele e começa a manusear, você vê que realmente é uma figura diferenciada. Um personagem muito aguardado, né? E muito querido pelos fãs. Uma das formas do Majin Buu não é a forma final, mas é uma forma que apareceu muito aí no anime. E que faz muito sucesso. Já começando aqui pelo rosto, ele vem com essa carinha aqui, nesse sorriso maquiavélico, né cara? Eles souberam retratar isso aqui de forma perfeita. A gente vê ali os caninos pontiagudos, a língua meio esverdeada ali dentro, os olhos pretos com a pupila vermelha. E que trabalha de escultura perfeita. Aqui as orelhas dele, já tem tipo aqui uma parte sobressaltada aqui do rosto na lateral. Esses furinhos pretos aqui na cabeça. Alguns dos lugares por onde ele solta a fumata quando ele tá bolado. E eles incluíram essa parte aqui de cima. Não sei bem como chamar isso aqui. Essa protuberância dele na cabeça. Essa versão dele, ela acaba sendo bem grande, né? Bem comprida. Ele ainda tem uma versão que ela é maior ainda quando ele absorve. Se eu não me engano, o Gohan fica maior ainda. Mas esse aqui já é bem comprido. Ficou muito bonito isso aqui. A ponta aqui é meio arredondada. Não tem nenhum tipo de articulação aqui em cima. Mas ficou bem legal. Bem bacana realmente essa parte aqui pra cima. Ele tem esse pescoço comprido também, que é característica dessa forma aqui dele. O peitoral ficou muito bacana. Ele ficou musculoso, né? Ele é magro, mas ao mesmo tempo é musculoso. E ele tem esse abdômen característico, né, dele. Que tem esses oblíquos bem marcados aqui. Uma coisa que eu não gostei foi essa articulação bem aqui no meio. Eu acho que deu uma quebrada aqui no visual. E eles poderiam arrumar uma outra forma de fazer isso. De repente colocando aqui na cintura. Isso aqui é a única crítica que eu tenho em relação à estética dele. Porque de resto é sensacional. A pintura desse rosa, né? A cor do personagem é rosa. Só que ele não rosa todo liso. É como se tivesse alguns sombreamentos aqui. Então ficou muito bonito. Aqui já os braços compridos, finos. Vem também aqui com os furinhos. Ele tem esse bracelete dele aqui. Preto com acabamento dourado. Muito legal. A mão dele é grande, né? Nessa forma. As unhas pretas também extremamente bem esculpidas. Aqui ele vem nas duas mãos aqui espalmadas. Aqui na parte de trás ele também tem uma parte de musculatura muito bem feita. E também os furinhos. Já partindo aqui pra parte da calça. Ele tem aqui esse cinto com a marca, esse M. Que é característico do Majin Buu. E aqui as pernas dele são as pernas compridas. Ele tem essa calça meio volumosa, né? Como se fosse cheia. Não sei como é que chama essa calça. Mas ficou bem legal. Bem esculpida aqui. Cheia de reentrâncias aqui. Um caimento legal. Aqui já dando uma olhada na parte de trás. Você vê que ela não é toda branca. Ela tem uns sombreamentos pretos. Tem um sombreamento meio cinza. Pra não ficar aquela coisa chapada. Então assim, muito legal essa parte de pintura. E aqui a bota dele também. Tipo o bracelete. É preto com dourado. E o pé dele nessa cor meio marronzada. Aqui a parte de baixo dos pés. Cara, um trabalho de escultura aqui. De pintura primoroso da Bandai. E eles realmente se superaram aqui nessa figura. Vamos olhar agora aqui no detalhe. A parte de articulação dessa figura. Isso aqui é um SH Figuarts. E SH Figuarts é sinônimo de articulação. De qualidade. E de muita articulação. E aqui não é diferente. Essa figura eles conseguiram incluir praticamente. Todas as articulações necessárias em uma figura. Eu fiquei surpreso quando eu comecei a manusear ele aqui. A quantidade de articulação que eles colocaram aqui. A cabeça são dois pontos de articulação. Um na base do pescoço. E outro aqui na parte que liga. Bem aqui embaixo do queixo. Então você consegue botar ele pra olhar muito pra cima. Olha muito pra baixo também. Tem aqui uma inclinação lateral muito grande. E tem que ter, né? Que esse personagem é característico por ficar com essa cabeça de lado assim. Então tem uma inclinação no pescoço e na própria cabeça. Você pode inclinar separadamente. Ele olha aqui pra um lado e pro outro. O pescoço mexe junto. Aqui na parte de braço. É como se fosse uma articulação borboleta. A gente consegue botar os ombros completamente pra frente, cara. Olha isso. Obviamente fica um buraco aqui na parte de trás. Mas vai muito pra frente. E além disso tem uma articulação que liga o braço nessa outra peça. Então você tem uma certa movimentaçãozinha pra cima e pra baixo aqui de leve. E aí a gente consegue subir o braço muito bem. Sobe isso aqui. Consegue botar o braço pra baixo, né? Pra cima. Tem uma rotação completa aqui. A gente abre aqui o braço. Ele vai ter uma rotação de bíceps. Uma articulação dupla no cotovelo. Que dobra muito bem esse cotovelo. Ele tem uma articulação no bracelete dele. E aqui você vai ter uma rotação completa de pulso. Juntamente com uma movimentação pra cima e pra baixo. Na verdade é uma ball joint. Que a gente tem uma movimentação completa aqui no pulso. Bem legal isso. Só que pra cima fica um pouco limitado por conta do bracelete. Já aqui na parte do peitoral. Ele tem duas articulações, na verdade. Uma articulação que permite inclinar bem aqui. Pra um lado e pro outro. Pra trás inclina muito pouco. Pra frente vai mais. E tem aqui uma rotação completa, né? Essas articulações se complementam. Então você consegue rotacionar bem aqui pra um lado e pro outro. Tem bastante movimento aqui. Já partindo aqui pra parte das pernas. É surpreendente que ele tem uma articulação. Abre completamente as pernas. A gente consegue colocar também pra chutar totalmente pra frente. Pra trás vai muito também. Nessa articulação mexe por inteiro. E aí a gente vai ter aqui uma rotação na coxa. Uma articulação dupla no joelho. A gente consegue dobrar ele aqui 90 graus. Não vai mais do que isso. Já aqui na parte da bota dele. A gente vai ter um movimento de leve aqui. Nessa parte de cima é muito de leve mesmo. Mas tem uma rotação completa aqui do pé. Tem aqui uma inclinação de leve lateral. Não inclina muito aqui pra dentro. Pra fora vai mais. Tem também aqui um movimento de leve pra baixo e pra cima pouco. Isso a botinha aqui acaba atrapalhando. E a ponta do pé a gente consegue colocar ela totalmente pra cima. Dando uma olhada agora nos acessórios. Ele vem com três cabeças extras. Ele vem com uma cabeça com uma expressão bem séria, né? A boca pra baixo assim. Os lábios serrados bem sério. Também é uma expressão que aparece no anime. E ele vem aqui também com essa outra cabeça extremamente maneira, cara. Muito legal mesmo eles terem incluído isso aqui. Que é com essa boca aberta, arreganhada, assim, dando um grito. Tem aqui umas veias sobressaltadas, ó. Como é que ele descobriu isso aqui. A gente vê aqui os quatro caninos dele. E essa língua dele esverdeada. O fundo da boca preta aqui. Cara, muito legal. A boca era desproporcional, né? E eles incluíram também aqui uma cabeça extra pro Fat Buu. Que é essa cabeça com essa protuberância aqui esticada, né? Que é pra você... Pra ele soltar o raio. E vem esse efeito, ó. Esse efeito de raio que você encaixa aqui na ponta desse negócio aqui. Essa tromba dele na cabeça. Sei lá como é que fala isso. De Norkin. Que é pra ele soltar o raio que transforma em chocolate. Então eu achei legal esse efeito. É um plásticozinho transparente, rosa, claro. Bem legal. Encaixa perfeitamente aqui na tromba dele. E pra quem tem o Fat Buu, com certeza aí é um acessório que vale muito a pena. E que acrescenta demais aí na figura. Com relação a mãos extras, além do par de mãos original que vem. Que é essa mão relaxada, aberta. Ele vem com mais três pares extras de mão. Vem com essas mãos despalmadas. Os dedos bem espaçados aqui. Que é a mão pra bloquear um golpe ou pra soltar poder. Vem aqui também com um par de mãos de punho fechado. Que é pra colocar ele em pose de lua. Tô pra ele botar ele aplicando um soco, algum golpe. E vem aqui com duas mãos fazendo gestos com os dedos, né? Uma mão direita com ele tipo apontando, né? Com o dedo reto. E uma mão esquerda que ele tá com esse dedo pra cima, assim. Que é pra chamar pra briga, né? Também é algo aí característico desse personagem no anime. Então também achei bem legal eles incluírem essas duas mãozinhas. É galera, vamos começar agora a comparar o tamanho dessa figura. Vamos falar de escala. Que é uma das partes que eu mais gosto nos vídeo reviews que eu faço. Pois bem, essa é uma figura bem grande. Eu confesso que eu não lembrava que o personagem era nem tão alto assim no anime. Então eles trouxeram aqui uma figura que tem aproximadamente 20cm até o topo aqui dessa tromba dele pra aqui de cima. E algo em torno de 8 polegadas. Então eu vou começar a comparar aqui com outras figuras de SH Figuarts Dragon Ball que eu tenho por aqui. Coloquei ele ao lado ali do Goku Warrior Awakening, do Gohan e do Vegeta Scouter. Vocês podem ver que as figuras realmente são muito menores do que o Super Buu. Vou comparar aqui também com Piccolo, Perfect Cell e Perfect Freeza. Vocês podem ver como que se sobressai de forma absurda essa figura do Super Buu. Comparando agora com os Androids 16, 18 e 17. Vocês podem ver que mesmo o Androids 16 que é uma figura um pouco mais alta ainda fica abaixo aí perto do Super Buu. Ainda no universo de Dragon Ball e também em figuras da Bandai só que da linha Dragon Star. Vou comparar aqui com o Jiren e com o Freeza Primeira Forma. Inclusive ambas as figuras já tem review feito aqui no canal recente. Então clica aí no card e vai lá conferir se você não conferiu. Pra vocês terem ideia do tamanho do bicho, coloquei dois pesos pesados aí ao lado. O Broly, na primeira versão do Broly, SHF Guards. E o Hulk também da SHF Guards, Infinity War. Praticamente aí da mesma altura do Hulk, um pouquinho menor do que o Broly. Saindo agora da Bandai da SHF Guards e entrando nos Marvel Legends. Coloquei aí três Legends de três alturas diferentes. Pra vocês terem uma boa ideia. O Wolverine, Pantera Negra e ninguém menos do que o Grande Hércules. Pois é, realmente o Super Bull é uma figura que se destaca frente a outras figuras de escala de seis polegadas. E pra finalizar, vou comparar aqui com o Reaper da Figma e também com o meu Saitama da Great Toys. É galera, já vamos chegando ao final desse review da grande e incrível figura do Super Bull da linha SHF Guards e Bandai. Cara, se você é fã de Dragon Ball ou se você coleciona a linha SHF Guards, essa figura você precisa ter na sua coleção. A figura é absurda, a escultura e a pintura são sensacionais. Os acessórios são muito legais que vêm. Se você tem o Fat Bull, então, a cabeça extra vai acrescentar demais. A articulação é absurda. Cara, a figura é incrível. Isso aqui é uma figura que vai se valorizar muito com o tempo. Então, se você tem a oportunidade de pegar, pega logo agora, cara. Não deixa valorizar, porque senão você vai se arrepender depois. Essa figura é uma das melhores, se não a melhor, já feita nessa linha de SHF Guards da Dragon Ball. Então, corre atrás do teu dela, tá nas lojas aí, nas principais lojas, você encontra a tua figura ainda num preço acessível. Ok? E é isso. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você curtiu, não deixa de dar seu like e apoiar o canal. Se você também não é inscrito no canal, se inscreve aí, clica nesse botãozinho, por gentileza. Fortalece aqui o canal e o trabalho pra eu continuar trazendo vídeos pra vocês de figuras de ação. Ok? Eu vou deixar vocês aí com umas fotos que eu fiz dessa figura. Até o próximo vídeo, galera. E fui! 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 Fui!